São João Supermercados. São João Supermercados. Aqui você está em casa. Oferecimento Pereira Tintas, Barbeta Lava Rápido, Esporte Estância, Guilherme Água e Gás, MacGyver Logística e Transporte Rural, Guaxupé Veículos. Só no Marmitex da Ivonete que você encontra deliciosas marmitas, além de encomendar salgados, bolos e tudo o que precisa para a sua festa. Na madrugada deste sábado, 18 de março, na cidade de Guaxupé, sete pessoas foram feridas após uma caminhonete cair em um rio, localizado no bairro Jardim Europa. De acordo com o corpo de bombeiros, o motorista perdeu o controle direcional, saiu da pista e caiu no rio. Conforme explicou os bombeiros, duas pessoas que estavam no banco da frente ficaram presas às ferragens, sendo necessário o uso de técnicas e equipamentos para a retirada das vítimas. Ainda de acordo com o corpo de bombeiros, com o apoio da equipe do SAMU, todas as vítimas foram socorridas ao pronto-socorro. Você sabia que a Prefeitura de Guaxupé oferece serviços veterinários gratuitos para a população inscrita no Cade Único? O Saúde Pet, localizado no prédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. Possui equipamentos de última geração para o conforto e agilidade nos atendimentos clínicos, castrações e microchipagens. Saúde Pet, um serviço gratuito da Prefeitura para o seu amiguinho viver feliz. Mais informações 35518007, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. Prefeitura de Guaxupé.